5 de outubro, a Constituição Federal comemora 29 anos de criação. A Carta Magna trouxe mudanças para a vida do país, inclusive transformações no Poder Judiciário. Uma delas foi a criação do Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 1989. Clima de pós-ditadura e uma população com vontade de falar, de mudar, de ter mais direitos garantidos. Assim foi o final dos anos 80. Naquele momento, uma nova Constituição Federal foi o espelho dos desejos e necessidades dos brasileiros. Para isso, uma Assembleia Constituinte reuniu parlamentares que debateram e elaboraram a redação da Constituição com conteúdos que o país nem imaginava possuir, 22 emendas populares. Após 20 meses, a Constituição devolveu aos brasileiros mais liberdade. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Mas em um país continental como o Brasil, é preciso que a lei seja interpretada do mesmo jeito em todos os estados. Com esse objetivo, o de uniformizar a legislação federal e infraconstitucional que a Carta Magna criou, o Superior Tribunal de Justiça. Depois da promulgação, a expansão das atividades do STJ inviabilizou a permanência do tribunal na antiga sede. No início dos anos 90, Oscar Niemeyer projetou em uma arquitetura arrojada a construção do amplo conjunto de edifícios que atendesse o trabalho da Corte. Em maio de 1995, o Tribunal da Cidadania ganha sede definitiva. Com a Constituição, aumentaram-se os direitos sociais, os direitos fundamentais, o direito da cidadania, muito em boa parte em contraponto ao regime militar que antecedeu a Constituição. E isso causou, sim, um grande acesso à justiça. Estamos dando um perfil democrático ao Estado e dando um perfil muito democrático para o judiciário na sua independência, na sua autonomia e na devida aplicação das leis. É nesse contexto que eu vejo a Constituição e é nesse contexto que eu vejo o STJ até hoje. Até a criação e a implementação do Superior Tribunal de Justiça, quem recebeu os processos que hoje são julgados aqui era o Tribunal Federal de Recursos, criado em 1947 e sediado no Rio de Janeiro. A Corte funcionava como uma segunda instância da Justiça Federal e foram os próprios magistrados do TFR que, em 1976, enviaram ao Congresso Nacional uma minuta de lei para a instituição do STJ, que seria a última instância das leis infraconstitucionais. A criação de um novo tribunal desafogaria o Supremo Tribunal Federal e o deixaria com a prerrogativa exclusiva de controlar a constitucionalidade. Desde a criação do STJ, o número de julgamentos não para de crescer. No primeiro ano, a Corte julgou 3.700 processos. Dez anos depois, em 1999, fechou o ano com 128 mil julgados. Até o primeiro semestre de 2017, chegou à marca de 246 mil julgamentos. A quantidade de processos e a celeridade dos julgamentos é uma das preocupações da atual presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados, dos tribunais estaduais e regionais. Mas isso não é o papel de uma Corte Superior. Não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. Para reduzir essa demanda e garantir o papel do Tribunal da Cidadania previsto na Constituição, a atual gestão defende a aprovação de uma PEC em tramitação no Congresso Nacional. Com essa aprovação e a sanção da Presidência da República, o STJ pode recusar os recursos especiais sem relevância. Creio que estamos no caminho certo para, a partir de um debate franco e transparente, envolvendo toda a sociedade civil, melhorar as instituições que são os pilares de um Estado democrático de direito. Legenda Adriana Zanotto